Fala galera, tem curiosidade? Tô fazendo aqui mais um vídeo pro canal E hoje rapaziada, estou felizinho Cês tão escutando essa musiquinha rapaziada? Cês tão escutando essa musiquinha? Vocês tem ideia? Que jogo que eu estou jogando? Claro que tem né, tá no título, tá na thumb, tá na desgraça toda Rapaziada, consegui entrar no CSGO Mobile E manos, eu nem sei o que vai acontecer É a primeira vez que eu entrei dentro do menu do game Eu não sei nada Então, se inscreve no canal, deixa o seu like Me segue no Instagram, Patrick77 E manos, vamos direto pra esse bagulho que eu tô muito ansioso, beleza? Roda a vinheta Rapaziada, P7 God está dentro do CSGO Mobile O The Orange Mission Beleza, menuzada? O bagulho é o seguinte, manos É o que eu falei, eu não sei nem o que tá acontecendo Mas vamos adentrar nesse joguinho juntos Ó, é meio difícil de mexer no menu Mas a gente vai tentar No emulador, pelo menos o que eu tô usando aqui Tá todo estranho Vamos ver aqui as configs que tem aqui Eu acho que tem como mudar por inglês O Akla conseguiu mudar por inglês Eu sou invejosinho pra garaca Vou tentar mudar por inglês Opa, vamos mudar a mirinha, né? Daquele jeitinho Nem sei Nem sei que tipo de mira Ih, caraca, alfove Deixando 50 aí que é o padrãozinho Bonitinho Bom, por enquanto não é inglês, né? Mano O bagulho tá doido, velho Eu tava muito ansioso por isso aqui, velho Guest Tem como mudar meu nick? Primeira vez, rapaziada O P7 tá de cabaça aqui, tá ligado? Mano, onde que tá o inglês? O Akla conseguiu Eu tenho que conseguir também, pô O Akla que é incapacitado mental Conseguiu, pô Opa Olha o inglês aí na minha tela Ah, galerinha Agora Ah, mentira Deu bom, deu bom, deu bom? Ih, mané Opa, deu bom, deu bom, deu bom, rapaziada Deu bom, deu bom, deu bom É isso Vamos ver o que tem nesse menu do game aí, tá ligado? Depois Vamos tentar jogar Mas primeiro vamos explorar esse menu, rapaziada Fazer primeiras impressões junto com o P7 Gois, tá ligado? Acompanha eu nesse momento tão emocionante, tá ligado? Cessigo Mobile Está mais próximo de virar realidade, rapaziada Vocês têm noção? Vocês estão felizes? Ou é só eu? Eu tô bastante feliz, mano Tamo aí comigo Hum, que interessante Casual, competitivo Room Vamos ver o que aparece aqui em cima Personal Profile Olha o personagem Olha o personagem do P7 Isada Caraca, o cabelinho disfarçado? Corte do jaco Voltando a Tidegrip Sabe? Tem que botar o cabelinho roxo, né? Que vocês estão ligados Que o P7 Gois agora é estilo puro Results From page Ó, tem aqui As estatísticas Que até agora não tem nada, né? Que eu não joguei Personalize Esse aqui que eu vou fazer O P7 Cabelinho roxo Azul, né? Agora tá mais pra azul, né? Vamos falar a verdade Esse azul tá bonito, rapaziada Não tem nem como falar que tá feio Papo é reto Em uso Tá bom Eu ia botar meu nick, mas Deixa eu ver se dá Ah, garotinho Qual o meu sexo, rapaziada? Alguém sabe? Nossa, mexer nesse emulador aqui Tá esquisito É isso Será que vai... Hum, vagabundo Opa P7 Gois tá homenazada Segura a história do menino, né? Vamos ver o que tem demais aqui, ó Ficando nesse quadradinho Embaixo do meu Negocinho todo ali Opa Recuperar as coisas É isso que eu... Não, 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 não Caraca, tô até com medo Entrar no Discord Tô nem querendo mais Vamos ver as coisas Daily events To the game Clean Vamos ver O que significa clean, rapaziada? Vocês que estudaram aí Recuperar, né? Com certeza, né, rapaziada? Eu já tava sabendo desde o início Vamos recuperar aqui, né? Clean Chatinho Aí, eu não guardo esses bagulhos De ficar pegando não, tá ligado? Mas joguinho asiático Geralmente tem essas graças deles, né? E respeitar, né? Vamos... Opa Caixinha Caixinha, galerinha É isso que eu queria É isso que eu queria, mano Redemption Opa Eu quero o máximo que der Eu quero o máximo que der, papai Oi? Opa, mais caixinha Vou ter que fazer um open case aí Nem tava querendo, né? Opa, tem mais coisa que isso Que jogo completo é esse, velho Rapaziada, eu tô muito emocionadinho, velho Vamos recuperar mais aqui, ó Clan Brota na continha do papai, velho Dois milzinhos de gold Daquele jeitinho Do jeito que a gente gosta Meu Deus As skins desse jogo São maravilhosas Meu Deus Olha essa skin Mano, olha essa skin de AK, meu brother Level 1 ganha faca Level 3 ganha não sei o que Level 10 ganha uma M4 Level 15 ganha outra faquinha Acho que é recompensa, né? Level 20 ganha Glock É, rapaziada É, rapaziada Esse jogo, mano Eu não queria ficar tão ansioso Tão esperançoso Mas Não tem como, mano Olha o joguinho Que eles tão apresentando pra gente Que coisa maravilhinda, velho Que coisa linda, rapaziada Vamos aqui nos events Pra ver o que tem de bom aqui pra nós Mesma coisa, né? Eu acho que eu tava nisso, né? Na real E aqui? É, é o que A gente tava ali mesmo Tem aqui o chat geral, rapaziada Chat global, na real, né? Ou não, né? Acho que eu entrei com outra coisa Open case, mano Vou fazer um vídeo só do open case, né? Eu nasci desse tamanho? Eu não sei vocês, mas Eu não nasci desse tamanho, tá ligado? Vamos ver o inventário aqui O que tem de bom no inventário Meu Deus Aqui, tia Olha isso Mano, esse jogo Rapaziada, é só eu que tô achando Tudo que eu tô vendo aqui Sensacional, mano Mano, na moral Não queria ter Não queria ficar tão ansioso assim Pra esse jogo, hein? Não queria criar tanta esperança Que na última vez Foi isso que aconteceu P7 God Pô, ficou tristinho Meu Deus Olha esse gráfico Desconect Ih, mano Aí deu pena Reconnect Olha os bonequinhos Equipamento, né? Que é o inventário Recente Itens Luva Madeirinha Isso aqui é o meu inventário, né? Rapaziada Coisa linda demais Inventory Equipe Inventory Inventory Inventory, não Inventory Ah, sabe que o inglês do P7 sobressai, né? Equipe Vamos ver Tem que ir com esse equipe Agora vamos em rank Rank é patente, né? Mas por enquanto P7 não tem nada, né, mano? Nossa, olha Bonequinho bonito, velho Olha A corzinha do Do cabelo do P7 Eu gostei, rapaziada Vamos tentar Entrar numa salinha Aqui agora A única opção Que a gente tem É jogar esse Match Duration Aqui, né, menos E, manos O vídeo vai ficando Por aqui, tá ligado? Eu dei uma Explorada Pelo menu do game E agora Vocês vão ver Como é A jogabilidade, né? No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Amém.